Você comeu esse inseto aqui a vida inteira e provavelmente não sabia. Essa aqui é a coxonilha, um inseto que tem plantas principalmente em cactos e também é usada para fazer corante na cor carmin. Talvez você esteja se perguntando onde é usado esse corante e qual que é a cor carmin. Primeiro, carmin é a cor vermelho e esse corante pode ser utilizado em iogurte, pode ser utilizado em bolsa, bolacha recheada, em tinta para roupa. Basicamente ele é utilizado em tudo que é vermelho. O processo de fabricação das coxonilhas ele é meio complicado, afinal a gente está falando de um insetinho. Esse inseto ele é colhido dos cactos e é levado para ser torrado no sol quente. E depois disso começa o processo de fabricação. Elas são levadas para um laboratório e nesse laboratório elas são amassadas com um pilão até virarem pó. E esse pó tem a cor vermelha, a cor carmin. Entretanto não acaba aí, eles misturam esse pó com uma solução. Para manter a cor do carmin eles misturam um pouco de sal de alumínio com um pouco de sal de cálcio para poder manter essa cor por mais tempo. Se você não sabia disso não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo coxonilha. Aproveita e se inscreve aqui no canto.